Hoje, dia 26 de setembro de 2022, diante dessa árvore gigantesca, as barrigudas aqui, dessas áreas ecotonais aqui, nas formações bambuí, no rio Corrente, essa formação bambuí é onde as cavanilesas predominam, nossa barriguda, o nosso baobá brasileiro, que compartilha do mesmo espaço que essas outras seibas. Aqui a gente precisa ainda saber se é a seiba multiflora ou se é a seiba glasiove. Estamos aqui nesse momento de seca forte aqui, nessa área de ecotonal, com muitos exemplares grandes de peresco, que chamam aqui de quiabentos. E nessa vegetação, nesse momento, a gente vai ter relatos importantes do uso histórico dessas cavanilesias, que é esse nosso baobá maravilhoso. Estamos aqui diante de uma árvore monstra, que já morreu já há algum tempo. E estamos aqui com o maior cientista popular do São Francisco, Hermes! Hermes, conta pra gente aqui, meu querido. Me conta alguma coisa da barriguda, a história. A história da barriguda, eu vou fazer a partir da minha vida, do que eu vi, do que eu presenciei, né? A barriguda tem dois pontos chaves, né? De relação com a minha vida. E uma delas é a questão das lapinhas do Natal. Todas as lapinhas que hoje se chama presépios, né? As lapinhas daqui, o fundo era feito de barriguda. Então, nessa época, todo mundo pegava a barriguda e levava, né? Mas tirava um pedaço da barriguda ou derrubava a barriguda? Pegava a barriguda que já estava assim, leve, porque ela verde, cortada, não ia prestar, né? Então pegava a barriguda que tinha caído pra fazer toda a estrutura da lapinha. Muitas lapinhas ocupavam espaço de três por três, três por quatro. Ela era leve e depois colocava barro e pedras que retiravam das grutas, porque a gente aqui, nesse momento, está sob as rochas do grupo bambuí, né? São rochas calcárias, né? Cársticas. Então é o seguinte. A gente pegava isso aqui. É uma das relações desde a infância, muitas lapinhas. A outra é com o rio, que a gente sempre foi ligado ao rio. Na navegação se utilizava. E a gente ficava aqui no rio. Qual era interessante? Quando chegava a época da colheta, né? O pessoal descia. Quem morava a montante do rio, na parte de cima, não tinha... Se viesse com a embarcação pra voltar com ela, era uma dificuldade. Então lá eles cortavam essa barriguda, abria, mais ou menos, dois metros, três de barriguda. Como uma grande, enorme, como essa que está aqui. Como uma dessa aqui, que tem quase dois de diâmetro. Imagina que tamanho dava o coxo. Chama de coxo. Um tipo de embarcação. Era um tipo de embarcação. Só que ela tem um corte, um corte reto, tanto na frente como atrás. E aí eles botavam umas varas pra abrir, retirava essa parte de dentro, né? E deixava só a casca. E aí botava dos lados, pra ela não tombar, jogava outros pedaços de barriguda seca. Aí ela vinha. E aí enchia aquilo dali de sacaria, né? Tudo que ia produzido lá em cima e trazia. E utilizava esses coxas por muitos anos ou tinha uma vida curta? Ó, esse é interessante. Ele descia com coxo. E aí eles tiravam os mantimentos e botavam. Quem estava mais embaixo, que tinha ligação com eles, que tinha vindo a pé, já pegava esse coxo pra botar as coisas dele e descer o rio. E já ficava lá pra baixo. Eu descia, mas já voltava a pé com as coisas que comprava. Era pouca coisa, mas precisava quem morava aqui. E aí derrubava outra barriguda. Quem morava nas barrigudas do nosso rio, o que precisava era só de querosene, sal e café. Quando precisava, né? Então, assim, o povo viveu sempre dessa forma, com autonomia, né? Então, aí você diz, derrubava muitas barrigudas. Não, a barriguda fazia muitos coxos, né? E era muita barriguda também. Então a gente, às vezes, pegava, enquanto o pessoal tirava, a gente pegava o coxo, que era amarrado com cipó, né? Com imbira e descia, porque não podia subir, porque ninguém ia remar com um bicho dele, só com a vara empurrando. Então é uma madeira leve, uma madeira que flutua. Depois de seca. Agora, ela estava verde, ele retirava a parte de dentro, né? Ela retirava a parte de dentro. Ela, depois de seca, ela flutua. Então ela flutua bastante. Ela flutua. A madeira leve, né? Parece um isopor, né? Aqui, quem vê uma coisa dessa aí, não tem peso nenhum. Muito leve, né? E essa árvore aqui, Hermes, você acha que dá para estimar, assim, grosseiramente a idade de uma árvore tão grande como essa aqui, que caiu aqui, né? De morte e morrida, né? Sim. De idade. Diz aí, conta aí para a gente. O que é que tu acha? Isso é uma árvore muito idosa. Você imagina que essa árvore nasceu sobre um solo rochoso. O solo aqui é bem raso. É o mínimo que tem, mas é formado pelas próprias folhas e tudo. ou que foi desgastado, como a gente diz, carcomido aí, formou essa cobertura, né? Então, como é que a desenvolver uma planta desse porte exige muito tempo, né? Muitos anos, não tem solo. E chuva aqui escassa também. É uma árvore centenária, né? Essa árvore é centenária, certeza. Não tenha dúvida que ela não tem menos de 300 anos, né? 200, 300 anos. Porque se um solo com a formação de solo raso muito acentuado, ou seja, é pouco nutriente, né? Pouco nutriente para desenvolver tanto, né? E ter esse volume todo de massa, realmente, né? E ela atingiu o que mais? Com certeza isso aqui deveria ter uns 30 metros, né? E assim, para finalizar, qual é a mensagem central, assim, da importância da conservação da barriguda aqui nessa região aqui do Rio Corrente? Pois é, rapaz, está sendo um problema, né? A morte desse aqui, a gente já vê em outros lugares também, a barriguda. Poucas barrigudas novas, viu? Quase nós estamos mais vendo pé de barriguda, como a gente diz. Não está tendo. Não existe mais o recrutamento. Não, e quando a gente encontra alguma, essa revegetação, né? Quando você encontra um caso ou outro que as pessoas ainda comentam, olha, esse ano a barriguda está nascendo. Então, não é coisa tão rara, não. E eu digo, e tem morrido muito. Qualquer pessoa, se você procurar aqui da região, ela vai dizer assim, as barrigudas estão acabando. Isso está acontecendo. Deve ser porque o lençol está descendo, é pouca umidade, ou o sol... Ou mais um dos sinais de mudanças climáticas, né? Ou mais um dos sinais de mudanças climáticas, né? É o sol que está sendo um processo muito acelerado e muito curto. Ele está sendo acelerado, porque esse processo de mudança, isso sempre existiu na Terra, né? A gente só existe vida por causa das mudanças. Então, esse é o problema. Mas é isso, é isso. Então, vamos lá.